Vem Exu, tô lhe chamando para trabalhar Vem Exu, tô lhe chamando para trabalhar Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de brincadeira Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de brincadeira Vem Exu, tô lhe chamando para trabalhar Vem Exu, tô lhe chamando para trabalhar Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de brincadeira Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de brincadeira Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de Bata Figueira Vem da encruzilhada da Calunga e da Figueira Esses Exus não são de Bata Figueira A gente sabe que no acuí já estão de brincadeira Tal e 20 de cidad de 40 mil A gente sabe que o cê fique É metadeira da Calunga e da Figueira E a gente sabe que o cê que significa Inês, no costs blendedulated